Pode ir Pode ir Leve as lembranças da nossa paixão É evidente que as feridas do meu coração Vão se curar como outro alguém Mas se abrir os olhos e olhar pra trás Posso te receber Mas não te quero mais Então preste muita atenção no que eu vou te dizer E no amor quando se ama mais do que merece O coração se aventura e às vezes se esquece Comigo não tem a chance pra se arrepender Me ame agora ou pode esquecer Eu posso até sofrer agora e logo vai passar Então se torca e se põe aqui no meu lugar Estou aqui pra dar a chance só pra perceber Me ame agora ou pode esquecer Mas se abrir os olhos e olhar pra trás Posso te receber Mas não te quero mais Então preste muita atenção no que eu vou te dizer E no amor quando se ama mais do que merece O coração se aventura e às vezes se esquece Comigo não tem a chance pra se arrepender Me ame agora ou pode esquecer 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 Amém